Aqui eu vou pilhar, então, né? Clow. Esse dinheiro será investido ali em cima. Bruxo itinerante. Instinto, sorte e nenhum treinamento formal em magias. Tem como dar errado? Reserva de poder dos eventos de magia, mais 8% quando aumentando. Pedra da Alvorada. Nossa, mais resistência física. Uma pedra preciosa que brilha cada alvorada. Diz que o portador é resguardado por um campo invisível. Resistência física, mais 15%. Ainda há muitos jovens dispostos a dedicar a vida aos deuses. Subiu de nível em um território que pertence aos contos vampiros. Corpo São Menos 3 está previsto o local. Tá, vamos subir aqui em marcha mesmo. Eu tô com pressa. Agora que eu tô com esse dinheirinho sobrando aí, velho, eu vou puxar mais... Uma tropa melhorzinha. Pra ajudar a segurar os caras aqui, velho. É, sabe o que dizem sobre pés grandes, né, velho? Que você tem um pé muito grande. Só isso. Vou ficar pensando besteira aí, velho. Hum... O que que eu vou bufar? O que que você bufa na sua linha única aqui? Nível pros paladinos. Imposição pra cavaleiro. Deixa eu colocar armadura em você, Lu, hein. Armadura de placas. As armaduras de placas protegem o portador dos pés à cabeça. Muitas delas são abençoadas ou incutidas com poderes arcanos. Armadura mais 7. Aí finalmente vou colocar aqui agora os céus turvantes pra dar um debuff nos inimigos, né? Só afeta os que voam, no entanto, mas já ajuda. A magia dos feitiços dos céus manipula o espaço celeste, golpeando e esmurrando criaturas aladas. E reposição. Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Quem subiu de leve ainda? Paladino, treinamento... Mestre das lâminas e defesa corpo a corpo. Bom, a parte boa é que eu pilhando o mucilão eu removi aquele marco deles do level 3. Que dá uma defesa absurda pra eles. Mestre das lâminas. O Empire, você... Você chamou, você pode aproximar e fazer sua requerência. Isso será feito. O princípio, eu falo plenamente. E só o meu solidão. Você... Quem chamou? Você sabe quem eu sou? Ok. Tomara que eles não conseguiam atacar a Languina no próximo turno. É preciso chegar lá. Outra coisa que dizem é que é quando você tá fugido porque o T é grande e é caro. As vezes nem tem na loja, né velho. Por favor, não consigo atacar nesse turno. Eita. Tá. O Belacor já colou na grade aqui. Já tá vencendo com outro exército ali também. Então são quatro exércitos vindo aqui de cima. Vai ser um gigante mesmo, Zoom. 100kg de shape. Tá, o moço não vai pedir paz. Eu acho que seria interessante a gente fazer essa paz por enquanto, velho. Porque além da gente conseguir tirar mais dinheiro deles, esses 10 turnos que a gente vai ficar em paz eu posso usar pra bater no Belacor. Então... Como ela também tá em guerra aqui com o Grom, né? Eu vou aceitar por hora, velho. Só pra eu me organizar aqui. Ok. Incursões de escravistas. Uma fortaleza gigantesca foi avistada flutuando sobre o mar. Sempre que ela é vista, os povoados litoranos são invadidos. Os moradores que não morrem imediatamente são raptados para encontrar um fim horripilante. Ainda de comércio, mais 25% aí perdida para pirataria. Tá. King Luan Léon Kerr. Para a vitória! Eu vou ver isso feito. Minha reputação me precede. King Luan. É melhor do que eu deixar ali o exército machucado e... Nunca! Valiante Lorde! Bom... Belacor tá vindo ali. Vamos liberar esse rapazinho aqui. Quartel. A guarda local fica alojada no quartal da cidade e é a primeira parada do cavaleiro mensageiro, pelo qual é uma convocação. Economia campanhas mais um. Mais dois de capacidade para homens de guarda real. Mais um de homens de guarda real de arco longo e de arma de haste. Aqui... Vamos liberar esse aqui também. Estábulos reais. O que define um estábulo real? O fato de que os cavalos comerem melhor que os cavaleiros. E aqui vamos liberar esse aqui também. Capela do Grau. As capelas do Grau se espalham por todo o território. Sítios sagrados geralmente protegidos por um cavaleiro do Grau. Então, vamos aumentar um pouco aí o buff da oração, né? De 10 para 20%. A piedade vai de 5 para 12 por turno. Vamos descolocar a donzela. Aumentar a capacidade de mais um dos companheiros do Graal. Mais um para a capacidade de donzela. E também aumentar a corrupção aí de província adjacência em menos 2. E do local menos 3. Tá. Aqui ainda eu posso colocar agora... O Arsenal seria uma boa. Só que ele só buffa a galera da região, né? Ainda assim é um buff decente. Vou desbloquear essa galera aqui. Bandidos e Foras da Lei se juntam aqui na fronteira da cidade para fugir dos olhos da lei, né? Cavalarismo menos 4 por turno. Reina gerada mais 50. Desbloqueia o herói sem rosto. Chances de defender de boscada mais 10% na região. E fornece um brigand na guarnição. E por último, vamos melhorar essa daqui. Muralha alta. As cidades geralmente são cercadas por uma alta muralha de pedra que defende contra ameaças dentro e fora das fronteiras da nação. Vamos aumentar aí o suplemento de 1000 para 2000. A flecha agora atira rocha abençoada. E mais uns buffzinhos aí para defesa. Agora, velho. Nossa, tô pensativo se eu voo ali, né? Do futuro. A parte boa é que a corrupção tá caindo aqui, né? Daqui a pouco eu não tomo nem atrição mais. É, liberar arqueiro seria uma boa aqui também, né? Eu não tenho arqueiro até agora. Só que eu preciso deixar dois slots livres para o Marco. De recrutamento já foi tudo, né? Então eu poderia fazer essa e essa. E os últimos dois slots ficam para os Marcos. Pode ser. Terras. O velho mundo tem muitas bocas para alimentar. Serias servem de moedura para os moinhos e ingrediente base para bebidas. Luan Léoncourt. Madness! Não! Minha pedra está pronta. Se eu for a velocidade normal, eu não alcanço eles. Esse cara sozinho... Sai do cavalo, amigo. Se você vai lutar, é bom que você esteja... Preparado aí, velho. Eu tenho, no caso, então 17 contra 30. Se eles atacarem junto, mas o Bellacore joga a primeira. E esse não alcança aqui nesse turno. É verdade. O seu não é uma questão. Sim? Agora! Amigos do Império, certo? O que? O que é que você vai lutar? Ah! Eu vou ficar um turno repondo aqui. Vamos ver se é a melhor opção. Se não for, depois a gente tenta fazer de outro jeito. Acho que nem vou tentar gastar esse dinheiro agora, porque a chance de perder a cidade é altíssima. Infelizmente é verdade. Quem não roubou o Maremburgo? Porque não dá, sem ter caboclo no começo não tem como. Tocar o Ulfric pelo Belacor, já não era chato uma penca de Norskan invadindo e agora tem o demônio. É, agora tem o demônio e o Norskan. No começo estava ruim, no final parece que piorou, aí no final parece que estava no começo. Ah, a Valka está muito longe. Tá, esse aqui atacou, eu consigo matar ele. Mas se o exército causa de atacar também eu vou perder. Então eu poderia talvez tentar defender e ver se eu perdia menos. Infelizmente não tem aquele mod também que eu usava muito dois, que é do Cavaleiro Verde vem defender seus povoados, né? Dependendo da crise. Que ajudaria pra caralho. Mas sinceramente eu acho que se eu resolvesse aqui eu vou perder menos gente, né? Tem uma galerinha bem chata aqui, principalmente essas carruagens caçador aqui. Eu vou resolver. Eu vou resolver. Por favor de segma, você apreciar um frio de deus. Então que eu devo ouvir? Caralho. Calma aí mano. E como eu não vou atacar o Bretonha ou Marimburgo mas tem a guerra com o Império né? Não, então talvez eu te ataque sim. É uma boa maneira de aumentar a minha renda Só preciso expulsar essa galera daqui primeiro Por favor, não ataque, por favor, não ataque Por favor, não ataque, por favor, não ataque Por favor, não ataque Bom dia, tu alcançou Ai, ai, bom Eu ainda tenho Alguns, não, o bofetou do low ainda Cara, eu posso tentar machucar o mais possível Que ele sem magia, não dá pra fazer nada aqui Ah, é muito difícil Só o bárbaro salteador ali já vai matar tudo Mas vamos tentar defender lá Vai aqui Machucar o máximo possível Tá, vamos tentar segurar essa belezinha aqui Tem uma torre só que eu posso fazer, basicamente Seria essa torre 900 E aí a gente pode tentar brincar aqui Segurando o masco a gente conseguir Não vai ser muito, como vocês imaginam Vocês não tem cavalaria, tem só um cachorro aqui, né Tem cachorro desse lado também? Não Então é desse lado que eu vim incomodar vocês Meu general, boladíssimo Achei muito legal esse mod aqui Eu descobri esse mod hoje Ele adiciona 20 variantes De senhores da Bretonha, velho Essa aqui é uma delas Então vamos ter bastante Opção de senhor de exército aí, velho Tá, falta alguém? Então acho que é isso aí, velho Mas torcer que eu tô aí e consigo fazer alguma coisa É, mas sabe quanto tempo que eu não jogo com a Bretonha? Desde que eu não sei o Morton Empire Um pouco mais ainda Então o mod é velho Minha última campanha da Bretonha é velho Faz-lhe orgulhoso Solta o vento Se você for um salteador aqui Por um salteador 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 Nós nos abençamos! Fique-os movendo! Roy! Muito forte! É verdade! É maravilhoso! O Sr. John Tyrell Weld! O Sr. John Tyrell Weld! O Sr. John Tyrell Weld! Nós servimos por isso! Roy! O Sr. John Tyrell Weld! Como você disse! Com o seu destino! Aperte! 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 Para a senhora! Nós precisamos de comida, fãs e escaldas! Fazendo sua vida! Sperse-axe! Serve para o bairro! É uma honra! A senhora demanda o sangue! Bras! Nós lutamos realmente! Não vai dar para machucar muito, mas... Estou fazendo o possível aqui, velho! Fazemos nossa responsabilidade! Vídeo! Faltar, lãs! É a única coisa! Vamos lá! Vem! Está indo! Faltando! Faltando! Desenvolvido! Pronto, marcha! Ana, espere! Como você disse! Desenvolvido! 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 Muito difícil, dadas as circunstâncias da situação. Vamos lá, meu caro Amaury! Está em suas mãos, Amaury! Você é um pouco hater da Bretona, jura? Nem percebi! Nós servimos a nossa lixa! Filha-os com os! Cretonia! Ele é a coisa mais forte que tem vindo aqui, velho. Eles tinham seus cintos, e eles lhe ajudaram com isso! Para as mulheres! Estão investindo no mariscano chegando. Lá vem eles! Oxe, olha aquele louco! Que isso, que isso? Oxe, 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 oxe! Está com mal dos caramuços, amigo? Está com mal dos caramuços, amigo? É, se eu atiro desse lado aqui, que é mais fácil para você, ou eu atiro do outro lado ali, velho. Pesanço do homem! Sim, nós vamos! Filho! Nós servimos! As duas com modo guarda de preferência, né? Belezinha! De volta ao shot brilho de câmera que eu estava fazendo. Então, né, Thor? Mas esse aqui é o segredo da democracia, velho. Nem sempre que você quer vai ganhar, velho. Faz parte! Meu Deus, cara, por que você avançou tanto? Deixou você parado aqui. Perdeu a maior vida agora. A maior vida é minha! Para o leão! Para o leão! A batalha! Porque... Porque... A maior vida é minha! A maior vida é minha! Nós servimos o rei! Peça-feira para a senhora! Agora é morrendo! O que é que eu posso fazer para ter uma espontada? É preciso voltar bem mais! Mereceu! Mereceu! Nós servimos o rei! Se precisar de ajuda para lidar com o rei! A gente pode dar um time-out da live inteira! Fique-o bem! Acho que tem bastante tempo para pensar! Se vale a pena! Bordas, milho! Mano de Bretonnia! Roy! Pesquenho! Pesquenho! Vamos! Pesquenho! Pesquenho! Quais ordens? Pesquenho! 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 Não estaria prontuado! Júmen Archer! Minha vida dependa disso! O Lio-Archid vai para os inimigos! Vai, Fidalguinhos! Essa é a força! Júmen! Muita eles! Para os meus inimigos! O Archeiro de Humanos! Isso não foi para mim! Nós servimos o rei! Descobre! Escreve-os! Honore a senhora! Com isso! Com todos os equipos! Ajuda! Apenas! Apenas! O Churro de Humanos! Fechados! Muitos! Meu Deus, nos ajuda! Apenas! Se não tivesse enfrentado o exército do Belacora antes, talvez até defenderia, mas agora é meio difícil. Faz que nem o Atreus é foda. Até poderia tentar fazer uma revanche para machucar mais para o Senhor não estar se matando lá, mas não vale a pena não. Lua e finaliza o exército aí para a gente. Eu acho que eles vão só pilhar. Ok, por favor, só pilhe. Ele ocupou, é um desgraçado. Muito bem, amigo. Você não me resta outra opção. Copa Selvagem, todo mundo ganha bônus de vestida. Perfeito. Você trouxe isso para você mesmo. Está incontestável, adeus. Escudo Encantado. A frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome. Seu portador ganha proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados com projéteis. Defesa corpo a corpo mais sete, habilidade de Escudo Encantado. Guardiões de Montfort. Fidalguinhas arqueiros montados. Melhores cavaleiros plebeiros de Montfort. Defensores de castelo. São enviados para um lar agressores lançando flechas tóxicas. Tá, volta para o crescimento. Já sabe, né, Belacor? Se ficar na frente aí é vapo. Manutenção para Cavaleiros do Reino e Missionário. Quanto que está o Cavaleiro do Reino? 200? Reduzir 25% é uma boa. O rei tem o poder de conceder títulos àqueles dignos de tal privilégio. Nível de repruta mais 2 para Cavaleiros do Reino e Cavaleiros Missionários. E manutenção menos 25% para esses dois cavaleiros. Reduzir o custo de quartel é interessante, tá? Mas não precisa pegar isso agora não, né? Vamos pegar esse daqui, ó. Exército do Rei. Um rei sem espada, uma terra sem rei. Repulsão mais 8% para a unidade de Cavaleiros do Exército. Aí a gente vai repor a galera quase insta aí. Toda dama é uma elfa ou só a dama mor? Só a dama mor, velho. E os beletoneanos não gostam muito de falar que ela é uma elfa, não. Até onde eu sei. Tá... A dama do lago, Arthur. Eu acho que eu vou ter que deixar... Ai, ai, ai... Vocês façam outro exército aqui... Tô pensando em bater no Belacore e ir pra cima dele já. Porque ele tá com 12 na guarnição. Tem que aproveitar que tá fraco lá, velho. Vai ser uma região horrível pra mim manter, mas... É o que tá pra fazer no momento, né. Vou melhorar esse aqui e colocar uma proteção aqui também, né. Deixa eu parar de cobrar tributo aqui pra... Segurar a ordem pública. Ou eu posso falar o Marenburg, essa cidade também. É ele que se vir, né, velho. Deixa eu ver quanto que o Marenburg me dá pra essa cidade aqui, velho. Tá brigando com o Império aí, que se foda. Sigma... Os senhores honoráveis vêm para parliar com o Império... ...não esta fina, velha cidade. Ah, cara, sinceramente... Pega aí, velho. Tem interesse não. Tô meio ocupado aqui, velho. Eu sou o sangue de Gilles. Fica meio ambíguo se a Dama é um elfo ou não. Tipo, o Morgon supostamente tá querendo ela e a Ariel tá impedindo. Então, sei lá, velho. O Panzer tá lá pra baixo, velho. Ele pegou a cidade ali de Bordelô, já que o Albrecht não tá mais em casa. Por favor, que o Belacor tenha descido. Ele desceu! Yes! Vai tomar um cacete, velho. Vai tomar um cacete que vai lembrar por duas gerações. Pois não? Lança de defesa? Não sei se eu não consigo te ajudar nem tanto, minha filha. Tô meio ocupado aqui também, velho. Ih, rapaz. Ih! Hoje veio pirata, hein? Piratas, ó lá. Hoje veio piratas. Todo dia é uma rede de lugar diferente, velho. O que é o Morgon supostamente? Essa música é muito difícil de cortar no meio pra... Pra fazer esse gif. Fiquei com muita agonia. Puta, ter que cortar a música no meio, velho. A gente deixa 3 minutos de alerta, velho. Tilt, muito obrigado pela race. Sejam todos bem-vindos aí, velho. Estamos aqui sofrendo com as terras bretonianas. Sendo atacado por muita gente, velho. Deixa eu ver aqui se ele tem mago ou negócio. É... Primeiro tem que abrir aqui... Ele tem que danificar muralhas, assassinar, bloquear exército... Só, não tem. Então, pro que você quer, tem que ser paladino mesmo. Quem chama? Aqui liberaria os crossbowmen deles. Vou colar o Racer, bem-vinda. Bom... Eu tenho que espancar esse cara, né? É mais forte que eu. Meu Deus. Ah, eu tenho coisa pra melhorar, calma aí. Vamos melhorar... É... A cavaleira é 150. Coloca esse daqui de... Não, pera aí. O arqueiro. Ah, mas o arqueiro é bosta. Não, deixa quieto. Coloca... Não, vou juntar pro cavaleiro. Puts. Olá, Belacor. Tudo bem? Fico muito honrado por sua visita. Deixa-me retribuir o carinho agora. Cara... Não sei, acho que não. Não sei, acho que não. Estamos prontos! Agora, meu amigo por favor. Ah, eu vou te reconhecer também. Vou te reconhecer agora para que eu estou sentindo mais um pouco. Onde? Os cavalos vão acontecer? E se eu olhar o suficiente, eu não posso fazer para que eu vou fazer. Vou te reconhecer agora. Eu tenho contos, não sei. Eu tenho contos! Onde? Os cavalos vão estar em contos! Vocês podem ficar desse lado aqui. Vocês podem ficar desse lado aqui pra pegar os cachorros. Antigrande nos lados, um no meio. Esse aqui tá bom. Sim! Loyal e verdade! Se precisar. É muito bom tio. Eu queria só poder jogar ele no ult com essas interfaces. Mas você não aguenta não. Mas é muito foda esse jogo. Pra quem curte fantasia, é um prato cheio. Tá. Pausa. Você ataca... As guerreiras do caos estão aqui? Ataca vocês aqui. E você... Os empestrados eu não tô vendo eles ainda. Acho que eles estão aqui. Mas ele vai acertar... Vai acertar aí a galera... As árvores. Então deixa quieto. Vamos lá pra cima do Belacor. Vamos ver se a gente peita ele. Preciso ir pra cá. Sim! Spurs, queridos! O King Lui e o Leocun. Tivinhando! 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 Com velocidade! Eu não sei que ele tem que ganhar dinheiro! Tivinhando! Tivinhando! Eu quero! Nights, Skerrante! Reino, guarda! Agora está o movimento! É a catapa que arremessa a vaca quando... no maior estilo francês. Nights! Nights, Skerrante! Vem o caminho! King Lu e Lyokun! Nights, Skerrante! Nights! Nights, Skerrante! Passem! Skerrante! O Lio! Passem! 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 Montes, prontos! Trata-os! Imetriamente! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Engajou, engajou! Debuff geral aqui. Ignora os heróis, vai embora. Ignora os heróis! Vem para a batalha! Vem para o King Luan! Ignora os heróis! Honour e glória! Nós servemos nosso lixo! Surpresa, puta! Volta pro mar, a oferenda! Aqui, 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 aqui! Pega, 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 pega! Mata, 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 mata! Tem mais debuff, debuff, debuff! 5 segundos! Ixi, caralho, pegaram o meu padrão errante ali. Help! Deixa eu mandar um carinha pra ajudar vocês aqui. Peraí! Pega esses cachorros! E aí, aqui, aqui, aqui! Pega eles! Pega eles! Ok, cavaleiro está salvo! Pega eles! Cabela do reino, vamos pegar aquela criada do caos ali! Pega eles! Pega eles! Pega eles! Pega eles! A Ana já está morrendo também. A Ana também está morrendo. Será que o Glorificado está com uma montaria? Tá, eu não vou alcançar ele. Tá lá, menininho! Muito bom, muito bom! Não vai subir ninguém! Fica-se com o Pégas, o Vivo e o Buen. A gente solo pela cor, velho. Já sabemos disso. Cuidado com a vaca aí, cara. Cuidado com a vaca, cara. Quanto você tem aqui ainda? Três. Vem para o Glorificado! Agora é ficar um turno recuperando e vou lá pra cima deles. Vamos pegar a experiência, só sobrou um herói vivo. Eu vou ver isso feito. Agressor Confiante. Confiança é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Obtido ao vencer batalhas ofensivas. Cavaleirismo mais 2 por turno. Dimensão da hora de liderança mais 15% ao atacar. Liderança mais 2 ao atacar por exército. Ao meu bel prazer. O primeiro maldito é o último a saber que seu tempo acabou mais uma vez. Rejeitado e amaldiçoado pelos poderes destruidores, até que eles encontrem uma forma de usá-lo daqui a alguns milênios. Derrotou o Belacor. Capacidade da reserva de poder dos vintos de magia mais 5 para o exército. Controle mais 2, reposição de baixa mais 5%. Muito bom. E força da arma mais 5% para o exército. Maravilha, né? Unicórnio. Com a testa adornada por um chifre em espiral, essa nobre montaria leva a donzela onde quer que precise dos dons mágicos dela. Também acho um desperdício os senhores do Cavaleiro da Bretonha não poder montar um unicórnio, só as donzelas. Pô, eu queria montar um unicórnio, cara. Qual que é o problema? Acho que aqui eu vou bufar esse daqui que vai bufar os Cavaleiros do Grau. Será que o Cavaleiro do Pegasus também é uma boa bufar? Mas como aqui embufa os Guardiões do Grau e Cavaleiros do Reino e ele tem mais Cavaleiros do Reino do que Pegasus no momento, eu acho que ele compensa mais aqui e também é errante. Prolid Glorfinial. A linhagem dos mais nobres dentre os Corséis tem sido preservada. Ela ainda é muito útil. Então mais sem investida aí para os Cavaleiros Errantes, Cavaleiros do Reino, Missionários, Grau e Guardiões do Grau. Para a donzela, vamos colocar reposição, claro. Porque o lugar que a gente está indo não vai dar para repor nada sem ela. E treinamento para o Paladino. Essa região da água é uma região disputada. Por quê? Ah, porque a fronteira vai até lá em cima. Aí é foda. Eu sou o sangue do S.H.I.L.D. Fica um turno repondo e a gente vai para lá. Aste de aterramento. Quando fincada no solo, esse bastião de obsidiana acalma os ventos da magia por um ínfimo momento, permitindo que o mago conjure um dos seus poderosos encantamentos sem impedimentos. Pela Lorde do Unicorn tem que ser uma virgem? Ah não, aí é vacilo. Aí é foda. Acho que vou liberar os caras de crossbow aqui, velho. A descrição é a mesma da primeira construção, só vai desbloquear o cara de crossbow. Faceless. Vamos ver o que tem de bom aqui. Determinado riso... Hum... Vou pegar esse cara aqui. Olha o naipe da figura. Podia ter um senhor desse, mas infelizmente... Não tem o senhor... Faceless, mas é um exército full temático, mas... Algum cavaleiro que vocês mandarem nome aí vai ter que ser um fora da lei, velho. Já pensem nisso. Porque eu quero fazer exército assim. Hum... Se eu fizer um entreposto eu poderia recrutar elfos, né? O problema é que vai cair em dois segundos esse entreposto aí. Cara, Jorge o Arqueiro é foda. Jorge o Arqueiro é foda. Jorge o Arqueiro é foda. Eu já abri a lista de pedido aqui também que eu já tenho que dar a concluir algumas coisas. Próximo turno a gente vai liberar mais tropa. A questão é só que não vai dar para manter, né? Ficar saindo que eu estou no momento. O Arqueiro não é do nome dele, é só Jorge, ok. É só Jorge! Ahn... Pera aí... Quanto passo eu estou procurando umas coisinhas aqui. Eu estou quase tirando esses nomes do co-op aqui para não ficar pendente, velho. Tem nome que está pendente que faz tempo já. A linha de defesa com a Velorne é uma boa, hein? Ok... Olá, Crush. Ahn... Esse aqui foi... Eu já fiz... Tem muito nome do co-op aqui ainda, velho. Tá, esse aqui... Eu já fiz... Praticamente, velho. Em algum lugar tem que ser focado em renda, senão a gente está ferrado, né? Tem um exército de Norsk aqui que está passeando, mas acho que ele não vai conseguir fazer muita coisa, não, velho. Eu vou tentar montar um exército bem meia-bomba aqui. O primeiro nome que eu tenho aqui é... Nem sei mais se é da Bretosa, gente. Se vocês forem mandar nome, gente, me ajudaria muito a vocês focar, assim, qual que é a facção que vocês estão mandando para o nome. Porque, meu... Como eu falei, tem nome que está aqui do co-op ainda, velho. Três meses atrás, velho. E eu não consegui montar ainda. Acho que eu vou até rejeitar isso daqui, velho. Só para limpar a lista. Depois vocês vão a outra coisa aí, velho. Porque tem muita coisa, velho. De verdade. Calma aí. Ia aparecer uma busca, hein. Tá calabou, conselheiro. Já leio isso daí. Beleza. Vai ficar mais fácil para mim organizar isso daqui, velho, que tá uma bagunça, na moral. E... Tá. Pronto. Agora eu estou organizado. Então, alguns de vocês devem ter ganhado os pontos de volta aí. Ahn... Vem seguinte batalha com o exército de Lu e Leoncurs. Para de coroner. Eu não pretendo fazer ela agora, então acho que eu não vou ler ainda não, velho. Porque eu estou meio ocupado aqui. Reino da Fé. A Senhora do Lago é a verdadeira governante de Pretônia. Cavaleirismo mais 25%, taxa de pesquisa mais 3%, corrupção menos 1% em todas as províncias. Isso aí vai ajudar bastante pra onde estamos indo agora, velho. É arriscado essa viagem aqui, viu. Mas é necessária. A senhora e a minha direita. Um rei está com você. Vamos, vamos, vamos. Corretor ou Brutal. Não sei. Não, está aqui. Esse você não mandou hoje? 3 horas atrás, está aqui, velho. Acho que o cara vai desembarcar aqui para atacar, velho. Inclusive, eu vou ter como fazer ele agora aqui. Para tentar segurar uma... Uma atacada aqui. Vou pegar esse aqui, com 10 mais 10 de defesa corpo a corpo. Você sabe quem eu sou? Vamos lá! Esse rapazinho lindo aqui. Pode ficar com o Escudo Encantado. Qual que é o nome dele? Deixa eu pegar aqui. Corretor. 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 Aqui eu poderia fazer... Quanto é o exército fora da lei? Ó, os fora da lei é baratinho, hein. Posso fazer exército fora da lei aqui, Arthur? Esse cara? A glória da senhora está em você. Minha força e sabedoria são suas. Guardião! Minha força e sabedoria são suas. 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 Você planeja um boon. Falca. E vou ver se está dentro do meu poder de dar. Não é porque eu dos bandidos nem liberei arqueiro ainda né, tô liberando ali os cara de crossbow Pelo menos a guarnição da ilha dos espectros não tá alta, então a vez que ele recrute um pouco ali dá pra gente brigar Acho que até melhor vez eu desembarcar e tomar atrição em um turno, eu dar a volta aqui e tentar atacar direto Torcer pela boa vontade do jogo de funcionar esse ataque posteiro aí né, porque as vezes vai, as vezes não vai, você sabe como é que é E aí eu acho que a reposição da minha maga vai anular a penalidade de reposição do lugar, ela dá 15%, o lugar tira 15% e a gente vai ficar elas por elas Mas ainda assim vai ser difícil de... resolver Só tá pra desembarcar por aqui só Então nesse caso eu vou ter que desembarcar aqui mesmo Eu vou voltar Muito bem, se você insistir Boa noite Então vamos pegar aqui Mais um desse antifantaria Que é basicamente que eu consigo manter Agora antes da glória Aí, aí, só espero que eu consiga repor um pouquinho que seja ali velho Porque senão eu tô ferrado Ah, ela aumenta 17%, então eu vou ficar com 2% a mais de reposição Seria bom auxiliar que desse reposição também, mas aí tem falta Não tem chance Então passa Cara, que se você mandou um nome 3 horas atrás o limite é um live, né Se não você vai mandar um monte de nome e a galera não vai precisar mandar os deles Se alguém quiser mandar hoje Se não você vai mandar um monte de nome e a galera não vai precisar mandar os deles Vamos ver se vai dar certo o meu ataque maluco lá em cima, velho Tem que aproveitar enquanto a Bretona em teoria não tá mais vindo pra cima de mim aqui Tem que aproveitar enquanto a Bretona em teoria não tá mais vindo pra cima de mim aqui É o único momento que eu vou conseguir atacar o Belacor E aí E aí E aí Os desaparecidos, os que estão me sequestrando, grande dia. Eu sou o sangue de Gilles. Tá, maguinha, coloque o Spurgo da Corrupção, vai ser mais útil aqui. O local já se prepara, pois sabe que será motivado ou impedido a agir. Aí aqui pode colocar... Atacar corpo a corpo. Atacar esses comédia aqui. Tão incontestável. Até salvar aqui, porque vai aqui, né? Os caras estão recrutando só do Belacor. Ganhei alguma bandeira? Não. Aqui eu vou ocupar, senão eu vou morrer de atrição aqui. Ah, a reposição tá ok aqui, velho. Criado. Responsável pelo vestuário, boa aparência e apresentação de seus patrões. O criado é imprescindível para os nobres que sabem o que querem. O subjetivo pode vencer seis ou mais batalhas ofensivas. A chance de encontrar item de magia é mais 8%. Beakis. Beakis é a leal montaria do Rei Luen. É um poderoso hipogrifo. Tão majestoso em batalha quanto dono. Isso é brabo. Gladiador. Soldados lutam melhor quando dependem e diz para viver, não só sobreviver. Usou a opção de prisioneiro pós-batalha, matar prisioneiros. Pais capturados pós-batalha, mais 10%. Eita porra. Demolidor do caos. Hoje expurgamos a mácula do caos e a corrupção das nossas terras. Conquistou vitórias sobre os guerreiros do caos ou Norsk várias vezes. Liderança mais 5 quando toca com guerreiros do caos e demônios do caos. Chega? Ai meu Deus. Cavaleiros do Coração de Leão. Cavaleiros do Reino. Da casa de Tierulfo e de Leonésia, o primeiro dos grandes companheiros, vem os cavaleiros mais ferozes da Bretônia. Eu até sei quem colocar no lugar deles já. Tiraria esse cara aqui. E o que que é isso? Querido filho da Bretônia. Ativa-se a vida inferior aos 50%. Tá, então se o Lewin começar a morrer, a galera luta mais forte. Esse daqui eu buffo os cavaleiros do meu exército. É interessante, já que eu tenho uns buff aí pra eles já. Mas eu poderia também aumentar aqui e ganhar mais força da arma com eles, né? Porém, defesa corpo a corpo, acho que é melhor, velho. O domínio de Khoronê. Sendo a capital da Bretônia, Khoronê tem alguns padrões a manter. O rei deixa nenhum pedido de ajuda pendente. Ataque corpo a corpo mais cinco para os homens de armas reais. Mais cinco de defesa corpo a corpo para os cavaleiros. E mais um de recrutamento local na província local. E aqui eu buffo o cavaleiro de novo. Eu vou tirar esse cara aqui e puxar esses corações de leão aqui. É necessário. Aqui vai estar com o porto, não vai dar pra pegar nada, né? Tá, a galera de Norsk tá em Leonese. Não vai fazer muita coisa lá, não. Se eu colocar level 3, eu ainda fico com uma salvinha de dinheiro aí, né? Eu precisava fazer essa bagaça aqui, velho. Mas level 3 vai pesar muito no meu bolso agora. Então acho que vou fazer a Guarnição aqui mesmo, pra ganhar mais pontos. E... Acho que é isso, velho. Próximo turno eu já começo a ir pra cima deles ali, pra não dar tempo deles fazerem muita coisa. Eles estão melhorando 4 turnos aqui a povoada, né? E eu tô com aquele buffo ainda por... Dois turnos. É um turno eu me aproximo e no outro eu consigo atacar. Com sorte. Aí vamos tentar aproveitar isso daí, né? Aqui dá pra gente tentar fazer mais umas tropas. Talvez pegar uns caras de crossbones. Espirar esses daqui. Só pra dar aquele apoio, mas 130 é muito caro, né, velho? Eu acho que os camponeses são grátis? Camponeses, então. Você viu o nome do senhor que eu ia pedir? Ahn... Vi, mas eu não vou colocar. Porque eu tô seguindo a ordem, mas eu vi. É, eu lembro que os camponeses antes eram maratinhos, mas grátis. Eu vi que ele foi banido porque ele perguntou quanto será pra sua campanha. Tô com medo desde que o Junior mandou o senhor do entretenimento. O que é que ele foi banido? Que isso vai dar segundo Verso do Senhor? Uhuco,nuno,nuno... Ah, não. Esse galera, eu tô ligado, velho. Tá bem longe de estourar ainda. O deserto dele mais legal de assistir possível, tá bom. 19 catapuntos de vaca, entendi o que você quer de mim. Não tem nada mais legal que ver 19 catapuntos de vaca sendo usado. Como é que o Mucilom tá vivo ainda? Os caras pegam o Mucilom, eu peguei o Languil, e onde que o Mucilom tá? Ué? Ah, vai se ferrar. Olha que maldito que aparece aqui, velho. Só pra atrasar minha vida, velho. Pô, eu alcanço com 4 nesse turno, velho. É um movimento arriscado, mas enquanto o Belacore tá morto é o melhor momento pra atacar, velho. Já que eu tô com buff ainda. O que que é isso aqui? Terra abençoada. Interessante. É, só de tirar corrupção já me incentiva muito colocar isso aqui agora, velho. Terra abençoada. As donzelas protegem essa terra com todo coração e alma. Corrupção menos 1 na província local, reativação menos 4% para feitiços e resistência global mais 100%. Inclusive, aquela haste de aterramento que tá com o Lewin é melhor pra você usar, velho. Mano, eu vou até salvar isso aqui porque é uma batalha que tá muita coisa em risco aqui, velho. Que bagulho vai ser louco. Vamo lá, com 4. Aproveitar meu último turno de buff que eu tenho. A parte boa é que eu tô com meu bichinho sinistro agora. Eu vou colocar esse negócio aqui no Lewin porque ele dá debuff em monstros voadores que estiverem em volta. Então com esse hipogrifo aqui eu fico mais seguro de atacar os lugares, velho. Como que vamos atacar aqui? Deixa eu ver. Aqui não tem nenhuma defesa de torre. Então claramente seria a melhor opção. Mas aqui também não tem e aqui parece que tá mais fácil de usar catapulta. Então... Só que eu vou deixar catapulta aqui para evitar deles colocarem a galera naquela torre da direita ali. Eu sou! Eu sou! Vão! 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 Batalha pronta! Vão! Para a senhora! Você ainda vai! Você vai! Vamos ver esse unicórnio aí, sendo que o unicórnio não tem skin própria, eu acho muito legal o jeito que elas sentam no unicórnio, tipo, elas ficam de ladinho, o jeito mais fácil de cair da parada, mas o que vale é os pontos de estilo, elas ficam de ladinho, perninha cruzada, e é isso. Tá, beleza, vamo lá. Proximar, aproximar. Quase acertar alguma coisa sem acertar a árvore. Show. Vai tentar mirar em alguém que tá lá dentro, vai que compensa mais. O que é que essa galera desceu aqui pegar esse guerreiro do caos? Os caras ouviu falando, né? Tem um mago do metal aqui, precisamos matar ele. Tem um das sombras, aparentemente. Que maldito, mano. Que maldito, vamos lá pra baixo, vamo. Cada um que caiu, morreu. O que é que é que é que o ataque tem o ataque, né? Que maldito, vamos lá. O que é que acontece? O que é que está? O ataque, bem rápido. Para onde? O King Luan vai morrer bonitamente. Joguei o herói lá embaixo ou é impressão minha? O King Luan! Caralho, catapulto! Que tiro! Caralho, catapulto! Caralho, catapulto! Portão aberto, olha a vaca! Toma vaca! Caralho! Caralho! Caralho, catapulto! Caralho, catapulto! Caralho, ataca! Muitas vezes! Caralho, catapulto! Nós estamos prontos! Vamos incomodar um pouco a vida deles lá dentro agora Opa, o mago acordou Não, dessa vez você não vai descer não Faz comigo não catapulta, na moral Essa é a minha direção Olmstreddy! Zero de Bretonnia Nights of the night! Um homem! Acontece seu veneno! Clarence! Volte! Mas já está pronto! Advanta! Nights of the night! Ele tem o homem! Ele tem o nosso país! Amém! A Mária da Bretonnia! Clarence! O mago acordou! O mago acordou! A Mária! Um dos leis, bem-vindos! Pegue o mago! Por uma vez! Eu peguei a glória! Tinha um outro mago... esse aqui, né? Ah, esse aqui é do Metal. Quase um cara da Sombra. Tinha um cara da Sombra. Opa! Boa tarde! Ela querido por causa da M.E. Quer dizer, é um Troll. Eu tenho que tirar a formação de vocês, senão você vai apanhar muito. Atenção! Destruímos o portão inimigo. Maravilha! O que está aqui, o herói? Vamos pegar ele de porrada. Passar! Arrugando a glória! A vitória não murela! Vou pegar uma panha. Os caras com motor de fogo ganham, ah, não é... ... é mágica isso aí, a gente pegou de fogo. Mas ainda assim eles matam. Aqui temos o que? Cães de guerra. O senhor do caos. Ataca da puta, pode entrar aqui. Arqueiros, pode ficar aqui. Vocês. Faz uma linha de frente aqui. Não acho que cara fugir não, pô. Vai atrás. Pegue-se. Vamos. Ok, Trolls morrendo. Se correr apanha mais. Fazer os errantes, pega esses cachorros do inferno aqui, que eu tenho que perseguir o Troll. Nós lutamos como companheiros brail. Lure a sua linha, agora. É, pode ser, porque ele é o senhor das sombras, afinal de copo, né? Parece sentido ter um marco que dá magia de sombras pra ele. Campeão e aspirantes, tadinho, eles estão perdidos. Pois não, posso te ajudar? Olha o tamanho desse empurrido. Muito foda. Só encostão, o cara desechou. Volta pra lá todo mundo. Eu sou o rei do Jornal. Eu sou o rei do Jornal. O rei do Jornal. O rei do Jornal. Vá com a batalha. Eles não são grandes, né? Não pode mandar os homens de armas do Jornal. Vá com a batalha, o rei do Jornal. O catapulto já está chegando em posição também. O rei do Jornal. Eu acho que essa cidade deve estar dando dinheiro bom de pilhagem aí, mas eu não posso pilhar ela, senão eu não vou conseguir colonizar de novo. Tem que ser truas pra defender aqui. Trolls. Mais cachorro. Trolls. Trolls não tenho medo não, velho. Pode vir ajudar vocês com isso. Eita, pô. O Jornal deu muito dor aqui, velho. Não viu o que foi, hein, Tantos. Caralho, maldito. Me deu muito dano aqui, velho. O Jornal deu muito dano aqui, velho. O Jornal deu muito dano aqui, velho. O Jornal deu muito dano aqui, velho. Como você disse, mostre-nos o foco, imediatamente. O que você vê, fãs? Tem um torre aqui? Sei lá o que deu. Você pode sair fora, amigo. Já lutou bastante, já. Vou focar esse lado aqui. Galera, o lado do outro lado tá de boa. Não precisa da minha ajuda. Beleza, aguenta esse ponto aí, gente. Aí chegou. Ah, nem me fala quanto que deu. Não dá, não, Maga. Fica triste, velho. 10 mil resolveu muita coisa na minha capital lá, velho. Agora a gente vai se plantar milho aqui no inferno, como eu falei. Ah, a Maga tá de férias ali agora. Não precisa fazer nada. Tem pouca gente do outro lado das caldeiras, tá matando tudo aqui. E aí? A gente vai se plantar milho aqui, depois de uma turma. Não vai se ele quiser. A gente vai se plantar milho aqui. Não vai se plantar milho aqui. E aí? Ah, ainda bem que soltou o lugar que estava, mas já vou melhorar. Mas que coisa que não agiu ainda, velho? Não é esse cara. Ah, esse daqui. O carinha fugiu lá e foi para poder recuar. Ele estava muito machucado já. Slayden! Seu comandante! Tempinho das mulheres! Lance está pronto! Lanços estão prontos! Lanços de Wadonia! Espere! Espere! Nunca confiável! Eu vejo glória! Lanços de Wadonia! 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 Para o filho! Já morreu ainda? Vale! Está desse lado aqui. Também já vi que está de boa. A gente pode dar uma avançada aqui. Às vezes não estou vendo nenhuma torre, parece que ela só fez barricada, parece. Vitória é o caramba. Vai atrás! Eu mato o que vocês conseguirem aí porque, como eu falei, tem reforço. Eu não sei de quem que é. Não, não. O reforço, se ele estiver do lado de fora, ele fica com o que sobreviveu. Só morre tudo que está dentro da cidade. O SESC morreu também, tá? Pô, Fidalguinha, não deixa de ser burro, amigo. Pega o portão e vai atrás, né, velho? Não seja burro. Não seja burro de gastar munição também com a parede, né, velho? Acho que nem vai dar tempo. Talvez para pegar esse daqui dá, os objetos. Mas o objeto que eu me lembro era do exército principal. Ah, mas, ó, esse aqui nem está tão inferno assim, velho. Essa cidade é dos homens lagartos. Ela é originalmente dos homens lagartos. Mas... agora está corrompida, né? Faz parte. Pegasus, você voa. Você não está tentando esperar a muralha ali, né? Ah, não. O cara está do outro lado aí. Puta, eu odeio o que acontece. Tem um cara aqui e tem 16 do outro lado. Aí os 16 vão fugir por causa desse homem. Agora já foi. Quem falta? É saltador de arma grande. E esses saltadores aqui. Perfeito, gente. Quero nem ver, quero nem ver, quero nem ver. Ai, que dor. Mas eu não posso pegar. Ai, que dor. Ah, como que foi essa merda aí? Fala disso. Ah, pra gente matei todo mundo, reforço. Legião das sombras, adeus. Nunca duvidei. E eu tenho um marco aqui, ó. As pedras arrogantes tuídas. Um estranho aglomerado de pedras imemoriais para... Paira com uma sentinela em álbio, cumprindo uma tarefa a tempo esquecida. Aí, dá controle. Vai me ajudar esse aqui. Mas é isso. Tamo bem. Tamo vivo. Champion of the Lady. Vou colocar o raio, né? Porque o raio tá muito bom agora. Até lembrei disso aqui. O lançador invoca uma poderosa esfera de raios e lança. Caso o inimigo seja extingido, certamente se despedaçará. King Luan Leoncur Falta só a Cidadela do Chumbo ali. E aí eu começo a plantar trigo no lugar. Esses homens felizes eu vou tentar matar eles no próximo turno. Eu vou ignorar essas eras do Chumbo por hora, já que não tem ninguém. E vou pra cima ali dos caras. Aí provavelmente eles vão querer se matar numa cidade minha, né? Mas aí também... De boa por mim. Aí pega mais dois campones aí. É o que dá por hora. E aí eu tô sentindo que o meu próximo desafio vai ser o... O Nakai... O Nakai não, o Nakari. Tô sentindo isso. Quem me chamou? Acho que eu colocaria pra você... Ao invés do ataque despedaçador que você já tem ataque mágico. Então você ignora a armadura. Eu coloquei resistência física e volume. A benção do desafio. Contra zumbis e vampiros, aqueles que a sede por sangue nunca cessa, nós iremos segurar a linha. Contra peles verdes e sua sujeira, nós iremos mostrar o nosso desprezo. Nós iremos segurar a linha. Contra demônios do caos durante o fim dos dias, até que o reino dos homens caia, nós iremos segurar a linha. Como não adorar essa facção, não sei louco. É o império mais legal isso aqui, basicamente pra mim. Eu assento a sua ordem. Passemos. Gente, fica atento nos homens ferros ali pra mim. Eles estão aqui, ó. Fica atento, olha o símbolo deles aqui. Fica atento pra gente descobrir onde que eles vão passar. Eu vou até acho que desacelerar aqui. Vim que eu achei que apareceu muita coisa pra mexer, né? É, então deixa quieto. Noctilio sempre sozinho, sendo um incômodo ali pra todo o vórtice, né? Não sei como que ele consegue fazer isso. Até quando chegar perto de uma esfera, se eu conseguir ver ali, eu desacelero. Achei que ele ia declarar guerra. Calma aí que eu tô atento aqui, gente. Pra ver se eu consigo pegar os homensferas, velho. Deve tá chegando neles agora. Bora. Bora aí, flagelo de Kane. Tá, mas eu não consigo ver pra onde que ele foi. Se ele foi pra água. Acho que ele foi pra água. E você, amiguinho, vai pra onde? Falou que peita, hein? Peita nada. Só me dá aqui, meu. Eu sou o sangue da S.H.I.L.A. Eu não vou alcançar o cara aqui agora, então eu vou pra S.H.I.L.A. Já destruiu esse cara aqui. Panar Halings morreram. Guerreiros, devem lutar, pois esse é o seu dever. É o seu maior talento. Obtido a vencer mais de 90% das batalhas. Cavaleirismo mais 2 por turno. Ataque corpo a corpo mais 5, força da arma mais 10%. Purificador, nenhuma doença será tolerada. Todas serão expurgadas. Obtido a executar prisioneiros. Cavaleirismo mais 2 por turno. Controle mais 1 para cada guerra simultânea contra as facções vizinhas. Liderança do inimigo menos 5 na região local. O saco dos guardiões de La Maizontal. Peregrinos da batalha. E os sentinelaos de túmulos da abadia que lutam junto aos Cavaleiros do Grau. Buscando relíquias e o mínimo da glória da ordem. Tá, aqui a gente vai colocar... Crescimento... Primeiro. Vamos buffar também... Acho que por hora nada. Ué, já tem escudo do leão. Não era para eu ter? Porque eu estou com essa habilidade já. Aqui ó. Então eu não vou gastar ponta aqui não. Pode pôr outra armadura. Você, treinamento. Com a luz da senhora. Senhor e heróis. Ninguém. Senhor de Bretonha. Senhor de Bretonha. Senhor de Forte. Para bater nesse cara aqui... Só pelos Cygors eu precisaria de um anti-grande.. Decente, ué. Só que o Corre ainda está dando menos 200, porque eu meio difícil de fazer alguma coisa, hein. Tem um catar aqui em homenagem a copa, né velho? Não estou aqui para o motivar, e sim para matar. Vamos, desembanhamos nossas lâminas. Ah, olha só que maravilha, ele reduz 10% da manutenção das unidades de fora da lei. Foscaver gerou o que mesmo? É tipo um saqueador, né? Recuperando flechas no campo de batalha salva muito problemas de fazer flechas novas. Então vai reduzir a manutenção em 10% dos bandidos aí, e dá mais 10% de munição para o exército. Não, ajudou muito, né? Mas é isso, acho que eu posso melhorar aqui agora, vai sobrar um pouquinho de dinheiro Para ver se eu consigo desenvolver mais renda aí, mas aí vai ficar muito apertado a minha renda. Melhor deixar assim por hora. Preciso de acordo comercial, velho. Eu sou Tyrion, campeão da Everqueen. Como você disse. Tudo bem. Não vou comer só com o Marienburgo não, porque ela está em guerra com o Império. Não, senhor. Apenas, deixe suas palavras ser verdadeiras. Minha solididade. O sigmo, minha escuridão. Vale, sim. Ganhei um pouquinho mais de dinheiro aí, mas ainda não é suficiente para resolver minha treta aí. Eu sou o sangue do S.H.I.L.E.L.E.L.A. Para cuidar. Ou eu desço, subo ali o carinha do fora da lei, né? Para ficar batendo nas rebeliões e desço o Lu, hein? Ah, deixa eu acelerar agora, porque... O homensfera é lá para frente, só. Você deseja a favor da senhora? Participar da guerra contra o flagelo de Kane? Eu nem tenho o que comer agora, minha filha. Posso pensar no caso daqui a pouco. Mas eu estou realmente surpreso. O quanto de trabalho que o Noctilus está conseguindo entregar no começo da campanha ali para o Tyrion, velho. Porque normalmente você viu o Noctilus pegando uma cidadezinha só e nunca mais atacar o Vortys. Agora ele está dando dor de cabeça, velho. Então, vamos lá. É, eu não desacelerei no homensfera porque eu estava dormindo aqui. Mas eu acho que eles meteram o pé, velho. É, eles estão indo pela água ainda. Tira a noca destruída. Campeões, esses guerreiros são preparados para morrer por mim. Entre qualquer dia, eu farei tudo em meu poder para servi-los o rei dele melhor. Nível de euro, eu recrutado mais dois para palatinas e donzelas. Tá, se eu vir até aqui... Eu já não estou dando mais atenção aqui, maravilha. Se eu vir até aqui em emboscada, eu acho que ele vai querer atacar a ilha dos espectros. Se ele atacar aqui, eu pego ele. Estadela do chumbo. Vamos plantar milho aqui, né, que eu falei. A gente vai plantar milho do inferno. Estamos aí cumprindo a palavra, velho. Queria pegar um tesouro com você, hein, amiguinho. Tem um tesouro perto aqui. Não que dê pra ver. Faz o seguinte, então, velho. Pegue pra mim... Os dois caras desse de crossbow. E, sei lá, mais um desse cara de machado. E vamos lá batendo umas rebelião lá em cima, velho. O que você tem aqui agora, dependendo da rebelião que viesse, conseguirei. Eu acho que eu queria bater alguma coisa, um herói ajudando, velho. Acho que é melhor só encher de camponês mesmo e torcer com a resolução automática daquele grau, né, do número. Que é o que vai dar pra fazer. King Luan. Passa de novo. Vamos ver se esse Uruk vem pra cima da gente. Hmm... 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 Um... Um... Wow... Uh... Um... 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 Você deseja o favor da senhora? Ele não alcança ainda. Maravilha! Você caiu na minha pegadinha! Você procura o favor da senhora. Eu vou fazer o que eu posso. Cuidado nossa terra! Vou pegar esse tesouro aqui só pra segurar mais a bronca. Tinha que ele era um tesouro. Bom agressor. Um bom ataque requer guerreiros experientes e superioridade numérica. Obtido a vencer batalhas ofensivas. Cavaleirismo mais 5 por turno na dimensão da hora de liderança. Mais 30% ao atacar. Liderança mais 3 ao atacar por exército. Navegador. Nem todos conseguem ganhar o respeito de um marinheiro, mas um bom capitão faz parecer que é fácil. Concurso vitórias em várias batalhas navais. Liderança mais 5 ao lutar no mar. Audacioso. Esse indivíduo é irreverente diante de situações que fazem pessoas normais hesitarem. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Liderança mais 5. Bônus de vestido é mais 5%. Matei o cara. Armadura do apostador. Renald, o deus dos ladrões, capacidade dos jogadores. Abençoa sua armadura e aqueles dispostos a se arriscarem. Armadura mais 5. Recense global, mais 8%. Meu Deus, criado já li. Tá, vamos subir você lá. Você vai cuidar pra mim daquela região ali. Enquanto isso, eu saio com o Luen e tento ajudar ali o Wortsman, que tá passando por maus bocados contra o caos. Abençoa, o rei da Bretonha. Tá, vamos pegar esse aqui o Escudo do Leão então. O Escudo do Rei Luen o protege desde que ele se tornou um cavaleiro. Fortalecido por um enfrentamento, sua defesa continuará inabalável. Vamos melhorar o raio, não STI, o raio. E ataca corpo a corpo. Se bem que você já pode ficar com a casa daqui, né? Então, aumentar o buff ali dos status. 4 pro level 2. Nossa, mas vai todo o meu dinheiro. Aí complica. Minha reputação me precede. Eu aceito. Não vai rolar melhor agora não. Mas como ele é mais importante que Langiri no momento, prefiro melhorar aqui, velho. Vai demorar mais pra desenvolver e estabilizar. Tudo isso. Langiri tá de boa. A batalha de busca me dá 5 mil de tesouro, né? Seria uma boa também fazer agora. Acho que dá pra fazer. A cada turno que a gente passa, esse clima vermelhinho ele vai ficar mais agradável pra gente. O mod que eu tô usando. De adaptação de climas. Demora, mas... E se você perder o povoado, volta a adaptação do zero. Então, vamos tentar manter aí o máximo possível o povoado. É maravilhoso esse mod, velho. Porque essas regiões vermelhas, velho. A gente não precisa pegar lá, porque tem um inimigo lá. Mas, meu... Você fica pra sempre sem tentar se adaptar ao lugar, velho. Ainda mais quando você tem um inimigo vermelho. Você é humano. Pô, nós humanos somos as criaturas mais fáceis de adaptar aos ambientes, velho. A gente dá um jeito, velho. Tudo bem que o jeito não é plantar trigo no inferno, mas aqui é esse jeito, né? Fazer o quê? Superem-se. É uma nova preocupação. Relatórios recentes denunciam a péssima disciplina dos soldados de patente baixa. Estão alistando broncos. Isso precisa parar. O custo de recrutamento aumentou, mas os novos recrutos começam com dois níveis a mais. Aí é foda. Apesar de tesouros. Se eu for pra lá... Nakari tá com quase três exércitos. Ainda nasceu uma horda de... Goblins ali. Mas eu vou ter que ir lá tentar ajudar, velho. Antes que Kutiki vire vassalo. Eu não consigo ver quantas marcas de Lanash ele tem, mas... Se eu demorar muito pra ajudar, ele vai virar vassalo do Nakari. Mas quem se ferra sou eu. Não, não, não. Oh. 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 Eita. Não tem nada para fazer Já que é recrutado a Copa Nova no momento está impossível Boa noite Vamos fazer amizade com o Sr. João ali em baixo O Nacaria precisa de muita arqueira para derrubar ele rápido Mas o Luen... O Luen não é antigrande, velho O Paladino e os Pegasus derrubam o Nacaria Agora se juntar todos os exércitos no mesmo ponto aí fica meio difícil de derrubar Eu poderia invadir pelo Santuário de Caine Porque aí eu ajudo a Velorne a enfrentar o Tularis que está invadindo ela Então lá atrás deve estar desprotegido Enquanto a gente se estabiliza lá eu posso ir para cima do Nacaria depois A Nacaria é horrível, eu acho muito feio esse modelo dele Não é nem um feio legal, é só feio Acho muito mais legal o modelo do... Dos Guardiões de Segredos lá que você libera depois O Império apenas cruzou as montanhas Grãs quando eles precisam de algo de mim E aí Nossa, essa é foda, Louie. Pacto de inagressão, não. Eu até poderia ir pra cima de Marenburg também antes de ir pra cima deles aqui, né? Sei lá. Ele é feio quando deveria ser sexy então, né? Ah só, aquele ogro do Skrag também é horrível. Ô bicho feio. Se a senhora deseja, eu vou ver agora. Sim, minha força é maravilhosa, mas... É o que a gente tem, né? É muito mais um trabalho honesto. A senhora do raio... Por favor. Os senhores honoráveis vêm para Parley com o Empire nesta fina cidade. Mas eles estão bem fracos também. Seria um jeito de salvar minha renda também antes de eu precisar brigar com... Com os demônios aí, né, velho? E agora, gente, vou pro Vortice... Ajudar os Elfos... Ou pega o Marenburg primeiro. Cara, a Velorna apanhou muito, velho. Champion of the Lady. Elfo... O que é que você está achando? Eu vou continuar. O seu plano é um bom caminho. Mas, voos à marcha... Mesmo assim... Dá pra recrutar camponeses aqui pelo local, então vamos recrutar até estabilizar a ordem pública. Você procura o favor da senhora. Você procura o favor da senhora Brutônia, e você não vai conseguir me ajudar, então... Quem chamou? Eu vou pegar a defesa da senhora Brutônia. A lenta de defesa vai ser meio difícil porque eu não vou conseguir te ajudar e você não vai conseguir me ajudar, então... O Empire. A escuridão vem. Eu sou o sangue de Gilles. Então eles estão na desgraça. Só Orc e Vampiro... E Orc... Orc e Orc é falso? Orc e... É, Orc e Vampiro. Tyrion... Cara, eu não vou nesse daí agora, mas... No Nakari... Estou a caminho. Tenha paciência. Não tentei... Não tentei... Você pode me ajudar, mas... É bom que eu não puxei briga com o Grom agora, porque ele tá com o Ague ativo ainda, tinha jogado em Mussilon ali. Então eu estaria sofrendo brigando com múltiplos exércitos ao mesmo tempo. Enquanto a gente tá sofrendo pra manter um aqui. Obrigado, Linka. Eu pego meu nome. A fortaleza e a honra. Eu vou ver o que é feito. Minha jornada começa. Minha jornada está ERP. Minha jornada está só grampulpower. Minha jornada tem a option entre brilho e a runa. Meu habilidade fica porém. Minha jornada está está итucano. O rei está com você. O rei está com você. Eu acho que vou aumentar esse aqui agora. Vou ganhar dinheiro de batalha aqui mesmo. O primeiro passo acho que vai ser batendo essa facção de horda de goblins. Porque isso também pode ser um problema chato no futuro. O Nakari vai ser um problema mais imediato agora. Ele bateu no exército de Kotick. Então ele está machucado. Eu vou lá e vou bater nele e tento me matar. Se o jogo não roubar meus movimentos de campanha, por eu ter saído da água. Mas não pode ser caminando nas boas como ele. Vamos pagar oіт. Quase, por isso contar os hotéis? Aguenta ai Kotick, não desislamos que estamos. Eu vou até o batman ver te ajudar. Você procura o favor da senhora. Seu segredo, senhoras e senhores. A senhora vai! Seu segredo! Mais uma vez. Eu certamente senti um gosto extremamente desagradável. Devotou o Nakari. Grande experiência de personagem mais 7% pra toda facção e velocidade mais 6% pro exército. Ahn... Nossa, que chato tomar atrição. Eu odeio tomar atrição. Acho que eu vou ter que colocar a Imaculada pra você, viu, Luen? Esse negócio aqui é bom que reduz o tempo de recrutamento de Pegasus. Senão reduz a manutenção de exército, pelo visto. Hum... É, eu vou pegar a Devolta à Deusa, vai. Ele já testemunhou os milagres dela. Vamos sentir na pele a graça da dama. Corrupção menos vindo na província local. Aqui pode colocar também a Esporca da Corrupção. Aqui... Ataque corpo a corpo. Vigilante! Eu acerto a vocês, meu irmão. Minha força e sabedoria são a sua. Minha força e sabedoria são suas. Minha força e sabedoria são suas. Será que essa daqui vai tentar ir pra Neblinar, velho? Porque eu preciso pegar Neblinar pra repor. Ai ai... Difícil, difícil. Tá, metei o pé, beleza. Então eu vou pra Neblinar, vou repor lá minhas tropas, se os elfos não arrumarem a cidade agora. E aí eu continuo avançando pra cima dele. É só dele ter perdido já esse principal, já é uma... Porrada séria nele. Achei que o otário ia vir pra cima, mas tá só passeando aqui também junto comigo. A campanha é tensa, cara. É muita coisa pra resolver, velho. Mas tô dando uma sorte ferrada de RNG ali na Bretonha. Porque ela tá sendo atacada por muita gente já. Mas eu gosto assim, quando tem coisa pra fazer. É, fica emocionante. que o otário não vai conseguir. Que coisa que o otário não vai conseguir. Que coisa é muito legal. Que coisa, gente. Que coisa, gente. Que coisa, gente. Bom, mas eu vou seguir meu plano, eu não vou pra cima deles agora. Eu vou pra Neblenar. Ocupar ali. O cara roubou uma tropa minha. Bom, falando de rouba tropa, é só você fazer isso aqui, ó. Você cerca até eles não terem dinheiro mais pra roubar uma tropa sua. Sim, é um exploit. E tome. Ocupar. 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 Seguimos reduzindo a corrupção o máximo possível. Por a luz da senhora. Um ano antes da glória. Campeão da senhora. Eu sou o sangue do sangue. Você ainda não está morrendo? Você está em guerra com os caras aí, né? Você podia bater neles aí, velho. Espero que você faça isso. Agora que eu deixei a parada com mais 10, não sei se eu preciso ficar aqui ainda. Talvez só até terminar de construir a cidade ali. 4 mil aqui. Acho que é melhor gastar em Langili. Eu posso fazer esse daqui. Que vai ajudar um pouquinho aqui na renda também. Essa habilidade de convocar sentinelas invoca o que, será? Sentinelas de Astaril. Algum regimento anomado aí de elfo novo. Eu vou buffar esse cara aqui também com esse do Zia Lottery. O rei Luan. A corrupção do Zlanesh tira a reposição? A corrupção do Zlanesh tira a reposição? A corrupção do Zlanesh tira a reposição? Não, ela tira a renda só, por. O rei da Bretonha. O que é isso? Então... Os elfos da floresta querem ser meu amiguinho, mas eles já pegaram umas terras da Bretonha. Não sei se eu quero ser amigo de vocês. O que? Valiante Lorde! Bom, a corrupção ineblinária vai cair rápido agora, porque acho que a província é só as duas ali. Não sei se o Otara atacou os caras, imagino que sim, porque ele voltou e voltou em marcha. Espero que ele tenha atacado os goblin aí. É, renda positiva por hora, né? Porque Neblinar eu vou ter que devolver pros elfos depois. Talvez eu devolva o Neblinar, mas eu fique com o Torachar e Elisia. Pra me desenvolver aqui, já que eu tô com pouco território. Alguém? 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 As mulheres, mas eu não sei do que eu gostaria! Alguém? Você foi morto! O guarda de Thor evitou Olá, Elven Archmage O rei Luan Léon Kerr Minha reputação continua Você sabe quem eu sou? Eu vou gastar dinheiro daqui 2 turnos Então acho que não vou gastar melhorando os povoados pequenos pra level 2 ainda não Depende de quanto a gente for ganhar nessas brigas aqui agora Nenhum mas o Slanesh pode me dominar! Eu vou gastar dinheiro daqui 2 Sim, eu vou gastar dinheiro daqui 2 Eu vou gastar dinheiro aqui Eu vou gastar dinheiro aqui ele não precisa me atacar depois. Aí agora acho que eu fico livre pra poder atacar a Torachar tranquilo. Vai ser complicado, mas eu acho que a gente bate com o buff de de resistência física. Fora que o Nakaren não tá ali também, né? Eu matei ele. Então o senhores Padre de Slaneth não vai aguentar a porrada. Pois é, vai precisar de uns ter a boca bem suada aqui, mas já que a gente não tem, vamos tacar fogo. E vaca. Se bem que tacar vaca numa facção de Slaneth talvez não seja muito efetivo, já que lá só tem vaca, né? Se é que você me entende. Maremburgo, o que você quer de mim? Acessar as férias por 1500? Cara, eu não quero fazer amizade com você, o Império vai me odiar por isso. Tá, os rouba-coisas meteu o pé, maravilha. Os deuses estão furiosos. Oh Deus, não fiquem não, velho. Os prestais são ruins. Você fez algo para enfurecer os deuses, mas eles são volúveis. Talvez perdoem no bom tempo. Ou talvez você tenha que se desculpar imediatamente. Ah, dá um tributo para os caras lá, né, velho? Fazer o quê? Empatia. Ah, agora esse aqui é bom, vai dar reposição. É um atributo raro pela nobreza bretoniana, mas um atributo precioso. Para os cavaleiros e a população lutam como um, a Bretonha se torna imparável. Todos os camponeses ganham 4% de resistência física e mais 3% de reposição para todo mundo. Agora você deve estar com 29, amig. O Lio. O Lio.